Fulia pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia e papo de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Invento uma moda, faço baixa nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso ar E Chico, se tu me quiseres Debata política, toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça Pode fazer sua fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso ar Pois Chico, se tu me quiseres Debata política, toma o teu partido E se for pra repartir o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Comigo E se for pra repartir o teu partido 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 Fui liar pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo Meu amor Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia é papo de doido Mas pra mim é uma honra ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Reinvento uma moda Faço baça nova, meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso ar E Chico, se tu me quiseres Debato política, tomo teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça O bar da cachaça O bar da cachaça Vai ser nosso ar Pois Chico, se tu me quiseres Pois Chico, se tu me quiseres Debato política, tomo teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Com medo Com medo Fui liar pra mim Me arriscar no amor Apostar na incerteza Pular de onde for De novo De novo Meu amor Diziam pra mim Que essa moda passou Que monogamia É papo de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona Pra esse povo Me pinto Me pinto Pra disfarçar Rebusco Palavras Pra te contar Reinvento uma moda Faço baixa nova Meu futuro no Rio será Checo, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer só fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso lar Vai ser nosso lar E Chico, se tu me quiseres Debato política, tomo teu partido E se for pra repartir o amor Que repartir o amor Que repartir o amor Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar Pois Chico, se tu me quiseres, debato política, tomo teu partido E se for pra repartir o amor, que reparta comigo E se for pra repartir o amor, que repartir o amor Fui liar pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for, de novo Meu amor Diziam pra mim que essa moda passou, que monogamia e papo de doido Mas pra mim é uma honra, ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar, rebusco palavras pra te contar Invento uma moda, faço baixa nova, meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar E Chico, se tu me quiseres, debato política, tomo teu partido E se for pra repartir o amor, que reparta comigo Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar Pois Chico, se tu me quiseres, debato política, tomo teu partido E se for pra repartir o amor, que reparta comigo Comigo Foi lia pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo Meu amor Diziam pra mim, que essa moda passou Que monogamia, papo de doido Mas pra mim é uma honra, ser uma cafona Pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Reinvento uma moda, faço baixa nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar Chico, se tu me quiseres, debato política, tomo teu partido E se for pra repartir o amor, que reparta comigo Chico Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar Pois chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar Pois chico, se tu me quiseres, debato política, tomo teu partido E se for pra repartir o amor, que reparta comigo Comigo E se for prajis Se for prajis E se for pra 체lara Tchau. 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 Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar. Pois Chico, se tu me quiseres, debato político, tomo teu partido. E se for pra repartir o amor, que reparta comigo, comigo. Tchau. 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 Fulia pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia é papo de doido Mas pra mim é uma honra ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Reinvento uma moda Faço baça nova, meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer só fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso ar E Chico, se tu me quiseres Debato, política Tomo teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer só fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso ar Pois Chico, se tu me quiseres Pois Chico, se tu me quiseres Debato, política Tomo teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo 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 Tchau 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 Tchau